Os meses de agosto e setembro aqui em Goiás são os que registram o maior número de queimadas. E os focos, segundo o Corpo de Bombeiros, estão espalhados por todo o estado. De longe, é possível avistar a fumaça que toma conta da paisagem. Segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás, um dos pontos mais complexos para combater as chamas tem sido no Pico da Serra, entre Goiânia e Goianápolis. É um terreno muito íngreme de difícil acesso para nossos militares, porque em alguns terrenos os militares se deslocam literalmente a pé, por quilômetros. As margens da BR-153, aqui no Parque Altamiro de Moura Pacheco, o fogo já foi controlado. Mas dentro do parque, mais de 50 militares do Corpo de Bombeiros trabalham para combater o fogo, que desde sexta-feira já atingiu mais de 350 hectares da vegetação. Outro foco de grande proporção, segundo o Corpo de Bombeiros, está em Goiás, na Serra Dourada, onde 20 militares trabalham para combater o incêndio. Na tarde desta segunda-feira, o fogo que estava de um lado da rodovia passou para o outro. O seu Juarez vem de Laranjas, próximo ao local, mas teve que ir embora mais cedo por conta do incêndio. Depois que ele pulou, que veio para cá, eu corri e fui embora. Aí o vento prendeu para lá e levou ele para lá e vai levando, está queimando até agora. O Corpo de Bombeiros tem a ajuda da tecnologia para identificar e combater o fogo. Uma das principais novidades neste ano é o reforço na utilização de drones para monitorar áreas sujeitas aos incêndios. Uma sala de controle foi montada para cruzar dados de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e NPE com as imagens dos drones. Essas imagens são fornecidas praticamente em tempo real, no qual é mostrado no mapa do estado de Goiás onde está acontecendo os focos de incêndio. Isso nos permite direcionar melhor as equipes do Corpo de Bombeiros, seja num ponto mais remoto do estado. Isso permite uma diminuição do tempo de resposta. Consequentemente, diminuindo o tempo de resposta, nós temos então a possibilidade de estar atuando mais rápido no combate às chamas e diminuindo assim os efeitos de um determinado incêndio florestal. A nossa equipe recebeu imagens de uma queimada em Senador Canedo, onde um morador da região tentava apagar o fogo com a ajuda de outros moradores. Mas não está fácil não, viu? Eu e o Luiz estamos aqui dentro desse mato aqui, tudo improvisado, mas alguém tem que fazer alguma coisa, né? Eles chamaram o Corpo de Bombeiros que não puderam atender a ocorrência porque tinham deslocado o restante da equipe para o município de Caldazinha, em outro foco de incêndio. O tenente Tiago compara que em relação ao mesmo período do ano passado, as queimadas tiveram diminuição de 21%. Em 2019, a estatística fechou com 9.500 ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros. Tudo bem? Até então, nós já estamos com 7.400 ocorrências de incêndio florestal registradas. Tá bom? O mês de setembro. No mês de setembro, já tem registrado, estatística fechada, de 1.320 ocorrências de incêndio florestal. Tudo bem? Dando aí, no mês de setembro, uma média de 100 ocorrências por dia atendidas pelo Corpo de Bombeiros.